Olá pessoal, vamos para mais um evento agora, o evento S3000, exclusão de eventos. Vamos ver o que diz o primeiro parágrafo. Este evento é utilizado para tornar sem efeito um evento enviado indevidamente, o qual deve estar incluído entre as faixas S1200 a S2400, com a exceção dos eventos S1299, fechamento dos eventos periódicos, e S1298, reabertura dos eventos periódicos. Pessoal, eu vou só exemplificar um pouco para vocês. Tem eventos que não podem ser excluídos dentro do E-Social, ok? Por exemplo, o evento S1000 e os eventos de tabela, eles não podem ser excluídos. Se tiver que fazer alguma alteração, tem que entrar lá naquele recibo de envio e fazer as alterações pertinentes. Eles são guardados dentro do E-Social de forma histórica, ok? Então, tem eventos que você pode excluir e tem eventos que você não pode excluir. Por exemplo, o evento de fechamento de folha, o S1299, e o evento de reabertura de folha de pagamento, são eventos que não podem ser excluídos, ok? Não tem como fazer a exclusão deles. É só para deixar vocês bem cientes do que pode excluir ou não. Vamos agora para as informações adicionais. Não é possível excluir nenhum dos eventos periódicos relativo ao período de apuração fechado, ou seja, para o qual já existe o evento S1299, fechamento dos eventos periódicos. Pessoal, isso é uma parte bem lógica, ok? Não tem como, por exemplo, eu fechar a folha e tentar excluir um evento que está lá dentro, entendeu? O que eu faço primeiro? Primeiro eu reabro a folha de pagamento usando o evento S1298, que é de reabertura de folha de pagamento, e depois eu vou lá, excluo esse evento que eu não quero mais, ok? E fecho a folha novamente, usando o evento S1299, ok? É uma coisa lógica. Por exemplo, em uma empresa comum hoje, se eu esqueci de lançar as horas extras do funcionário e eu já fechei minha folha, se eu não emitir as guias, se eu não paguei nada ainda, eu posso reabrir essa folha de pagamento, informar as horas extras desse funcionário e depois fechar novamente, emitindo as guias com os valores corretos, ok? Mas é lançando essa parte que eu esqueci de lançar anteriormente. Então é uma coisa bem lógica, não tem muito mistério com relação a isso. É só seguir a lógica. A exclusão de eventos não periódicos segue as regras que constam no layout do próprio evento, pois pode estar diretamente relacionados. Por exemplo, não é possível excluir um evento de admissão se já houver evento de afastamento para o mesmo CPF. Ou seja, pessoal, é bem lógico isso. Por exemplo, eu admiti um funcionário, mas enviei um evento de afastamento, não tem como eu excluir esse evento de admissão, porque já tem um evento de afastamento para ele. Para eu excluir essa admissão, primeiro eu tenho que excluir o evento de afastamento e logo em seguida excluir o evento de admissão. Então, os eventos também, eles seguem uma lógica. E como eu falei, é muito lógico, igual o fechamento de folha de pagamento. Eu tenho que reabrir e excluir o evento. Nessa parte, por exemplo, que eu admiti e eu enviei um de afastamento, eu tenho que primeiro excluir o de afastamento e logo em seguida excluir o de admissão. Vamos agora para o próximo slide, pessoal. Para a exclusão de um evento, deve-se informar o número de seu recibo de entrega. Toda vez que se envia um evento no E-Social, é gerado um arquivo de envio, que pode retornar com sucesso ou ser rejeitado por algum motivo. Bem, pessoal, isso aqui eu já falei para vocês diversas vezes. Guardem os recibos, que eles são utilizados para alterar algum evento, algum erro de envio de evento. Enfim, guardem esse protocolo, guardem esse recibo. Isso é a regra. No caso de exclusão de eventos em que exista a identificação do trabalhador, o E-Social, além do número de recibo de entrega, também valida o CPF e nível do trabalhador. Então, é mais uma peculiaridade do próprio E-Social, ok? Este evento não pode ser utilizado para a exclusão do registro que compõe as tabelas S1005 a S1080. E as informações do empregador contribuinte S1000. Isso aqui foi o que eu expliquei bem no início, pessoal. Esses eventos são guardados de forma histórica dentro do E-Social. Portanto, não podem ser excluídos, ok? Bem, pessoal, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Um forte abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti